Este é um marco importante na construção da educação no município. A entrega simbólica do documento Curricular Territorial Maranhense para representantes da educação indígena, educação do campo e das pré-escolas da zona urbana. É um documento que foi elaborado, que foi pensado por todos os professores e que vem somente com esse intuito de dinamizar mais as aulas e de fazer com que o professor tenha nesse processo educacional mais qualidade dentro daquilo que se propõe a fazer dentro da LDB. A construção do documento Curricular Territorial Maranhense foi feita a partir de propostas de profissionais da educação e de membros da sociedade civil, garantindo um processo democrático e inclusivo na construção do documento curricular, trazendo modernidade para a educação básica. A meta é construir uma referência curricular que servirá às redes municipais em suas propostas pedagógicas e em seus trabalhos educativos. E ele só vem melhorar cada dia mais as nossas práticas pedagógicas dentro das nossas escolas. Nossa educação infantil aqui no município de Grajaú é um crescimento sem medida, com capacitações, com formações continuadas e a gente só tem a agradecer. A solenidade de entrega do documento foi realizada no auditório da UFIMA, Campus Grajaú, na manhã de terça-feira, 23, com a presença do prefeito Mencial Arruda, secretários municipais e educadores. Após as falas das autoridades, os alunos das pré-escolas, escolas, aurilha, barros e pequeno príncipe, sob o som do hino de Grajaú, vivenciaram diversos personagens que fazem parte da cultura grajaúense. A solenidade também marcou a abertura do encontro de educadores atuantes na educação infantil. E a palestrante do evento foi a professora Lídia Estuda. Uma vez que o município tem essa preocupação, ele já está a anos luz de que qual é o cidadão que eu quero? Esse cidadão que é ético, inclusive no próprio documento da DECINEI, que antecede a BNCC, ele diz que a gente tem que trabalhar com as crianças três princípios, éticos, políticos e estéticos. Então, Grajaú está de parabéns. Preparar nosso povo, a partir de nossas crianças, para o sucesso, para vencerem na vida, para cada vez mais exercitarem a sua cidadania. Eu fico feliz por isso e vamos continuar juntos trabalhando com a graça de Deus. Este foi mais um presente para a população grajaúense pela passagem do aniversário da cidade. Prefeitura de Grajaú, Deus proverá. Grajaú, Deus proverá.